Juca Paçoca, o Cachorro Tunico e o Osso Ai ai, eu tô dando uma descansadinha aqui na minha varanda O dia tá muito fresquinho, ai que delícia Ai tomando um ar fresco da manhã, ai ai que delícia Ai ai, os pássaros cantando, ai ai, muito bom E as vezes eu penso em mudar pra cidade, ai Eita, acho, sei lá, a cidade parece que é muito perigosa Tem muitos trânsitos, tem moto correndo pra lá e pra cá Vixe, acho que aqui é bem mais tranquila a roça Eu acho que a roça é bem mais bom pra moral, ai Cidade é muito corrida, correria pra lá e pra cá Eu prefiro a minha roça É, eu tô, é o cachorro Tunico com um osso gigante Eita, que negócio é esse Nunca vi um osso desse tamanho, uai Eita, nossa Uai Tunico, o que aconteceu, uai O tamanho do osso que você pegou Eita, nunca vi isso, olha o tamanho do osso Uai Tunico, por que você não arrumou esse osso aí O tamanho de osso, uixi Esse é galinha ou osso de galinha Não, acho que galinha não é não Osso de galinha não é não, galinha não tem osso do tamanho Uai, será de que, ah, sei lá, lá na frente, um buraco, um buraco Esse é que cavou que é buraco Tunico, eita Eu vou lá ver que é buracão, uai Nossa, o tanto de osso tem aqui dentro desse buraco, nossa Uai, como o Tunico descobriu que tem osso aqui Uai, o tanto de osso, uai, ossada De que será que esses osso aqui, uai Eita, o tanto Uixi, nunca vi tanto osso grande desse tamanho Será de que que é esses osso, uai, uai Será que é de elefante Não, elefante aqui no Brasil não tem elefante É, só se for no circo, né Mas é o povo, é os donos do circo que traz Rapaz, que esses osso é bem antigo Antes que eu, ah, tive uma ideia Eu acho que eu vou montar esses osso Vou tentar montar Alô, aí eu descubro que bicho que é Hehe, eu sou meio desperto Então vai ver se eu consigo montar Três horas depois Eita, olha só, olha só Tunico Olha só o que que virou esses osso Saiado aqui, ó Eu cavei mais ainda o buraco Aí eu achei mais um monte de osso lá pra baixo Eita, olha só Olha só, é um dinossauro Bem que eu desconfiava Eita Olha Tunico Deu muito trabalho pra montar esse esqueleto Mas valeu a pena, né Olha só, olha só Olha só, olha só Beleza Olha só Ei, então eu tô me xingando Quarto de quarta Socor, socor, socor Eita, olha só Obrigado.